E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, queria pedir pra você que, por favor, tornar-se membro aqui do canal do Negão ou patrocinasse o nosso canal. Como? Pode ajudar a gente aí, mandando um pix, tá ligado? Você pode também curtir, compartilhar, se inscrever no canal, compartilha a gente nas suas outras redes sociais. Se for lá no Twitter, me marca, porque assim eu já posso te dar uma curtida lá no seu compartilhamento, demorou? E aí, neguinha? Exatamente, vamos falar aqui sobre a Regina Duarte, que está sendo criticada porque fez uma postagem em suas redes sociais, aí falando sobre a consciência negra, dia da consciência negra. E ela fala aí da consciência branca e critica aí a vitimização. Tem uma consciência branca também? Tem uma galera pedindo aqui, ó, não compartilhem esse vídeo de Morgan, Prima e biriri, baroró. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Ops! E cadê o parça? Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o doutor Ebson Nascimento, nosso querido doutor neuropsiquiatra, o doutor que manja muito do cérebro, que vai te contar o que que acontece aí na sua massa cinzenta. Queria que você desse uma chegadinha nesse último vídeo dele aqui, ó. Perceba que vídeos de doutor Ebson são tudo grandes. Por quê? Porque ele faz muitas lives aqui, ó. Psicanálise é uma pseudociência? Por favor, dá uma chegadinha aqui nesse último vídeo. Faz um comentário. O seu comentário é muito importante pra que o doutor Ebson possa fazer um conteúdo ainda melhor. O canal do doutor Ebson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais aí sobre o doutor Ebson é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui o meu primeiro tweet do dia 20 de novembro. Sempre que eu falo um 20 de novembro, eu lembro do Posse Mente Zulu. Tá ligado? Sonegão. Se você ainda não escutou o Sonegão, escute, é um musicão. Tá aqui, ó. Ah, não, caramba. Esse aqui não. Volts. Volts. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah! Nossa, mano, a gente tá tweetando até umas horas também, hein? Pois é, né? Rapaz, a gente virou twitteiro mesmo. Aqui, ó. Bora combinar uma coisa? Se alguém... Porra! Não é esse. Tá aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Bom dia, panóis. Agora eu tenho que botar entre aspas o panóis, porque as pessoas que não me conhecem... As pessoas vão achar que você não sabe escrever. Ô, negão, não sabe nem escrever. Fica combinado. Tá ligado? Bom dia, panóis. Antes de fazer o seu ritual anual de, no dia 20 do 11, compartilhar o trecho do Morgan Freeman no 60 Minutes, por favor, tenha a decência de ir no YouTube e assistir os 60 Minutos. Gostou desse troca que eu fiz aqui? Primeiro eu coloquei 60 Minutes. 60 Minutes. E depois eu coloquei no YouTube e assistir os 60 Minutos. Assim, você perceberá que nunca entendeu o que ele quis dizer. Como sempre, tem uma galera que fica aqui, que tá com a preguiça de procurar e fala assim... Ô, negão, explica pra nós. Mais um vídeo pra nós, negão. Tá ligado? Pode continuar aí, neguinha. Pode. Sobre Dona Regina. Então, vamos lá. Essa matéria aqui é do Metrópolis. E exatamente o que eu disse aqui antes do parça. Regina Duarte pede Dia da Consciência Branca e critica a vitimização. Jura que ela pediu o Dia da Consciência Branca? Tem ali o... Aqui, segundo o Metrópolis. Por isso que a gente vai trazer o Instagram dela pra gente ver o que de fato ela falou. A atriz Regina Duarte foi às redes sociais... Duarte, não. Duarte. Duarte. Foi às redes sociais no domingo para criticar o Dia da Consciência Negra. A ex-secretária de Cultura compartilhou um vídeo no qual o ator norte-americano, Morgan Freeman... É, que ela não conheceu. Diz que acha a data ridícula. Hum... E aí eu gostaria que você fosse até o Twitter dela pra gente ver o que que ela falou. Se ela é do tipo que entendeu. Tinha uma galera pedindo, não compartilhem esse vídeo. Aí o pessoal só pra zoar colocava o vídeo e diz, não compartilhem o vídeo. Não, o problema, o problema não é compartilhar o vídeo. O problema é você não ter entendido o que ele falou. Certo. É isso que me dói na alma, tá ligado? Que me dói na alma. Ai, a esquerda não quer que você compartilhe esse vídeo. Ah, vou compartilhar. Você é um idiota. É só o que você é, irmão. Você é idiota. Você tá pegando um bagulho que é cabreiro. Você tá pegando um bagulho que dá merda até hoje no Brasil. E você tá alimentando os caras racistas. Os caras racistas amam quando você compartilha essa merda. Se vacilar, eu acho que eles são os que mais compartilham. É isso que me dói na alma. Porque as pessoas compartilham do jeito errado o vídeo. Tá ligado? E como eu sei que elas compartilham do jeito errado? Primeiro, porque só compartilham no dia 20. Segundo, porque sempre vem acompanhado de um... Olha aí o Morgan Freeman com o jeito de você acabar com a raça. Cansa esse assunto. Mas vamos ver o que é... Vamos ver o que é de fato a Regina Duarte. Regina Duarte. Regina Duarte. Regina Duarte. Tá ligado? Cadê ela aqui? Deixa eu deixar a maior aqui pra gente poder ler o que ela colocou aqui. Ontem foi comemorado o dia da consciência. Quando teremos o dia da consciência branca, amarela ou parda? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar para trás e enfrentar o hoje e nós... E nós olharmos? E nós olharmos... Acho que é nos olharmos, né? E nós olharmos com coragem da cara limpa. Maduros, evoluídos, conscientes de nossa luta. Irmanados em nossa capacidade de sermos humanos. Simplesmente irmãos. Simplesmente irmãos? E aí, Alessandro? O que você tem a dizer sobre tudo isso? Sobre o Morgan? E aí que em primeiro lugar deveria deixar os comentários abertos. Em segundo lugar, tá ligado? Em segundo lugar, ela deveria assistir o meu vídeo. Entendeu? Vamos lá. Resumo rápido desse vídeo. Morgan Freeman vai no 60 Minutes, o que significa que ele passou 60 minutos com o Larry King. É uma honra para os dois. Você está no 60 Minutes e você está em frente de Morgan Freeman. É literalmente uma honra para os dois. Determinado ponto do programa que, aliás, tem inteiro no YouTube, o nego ficou me pedindo o link. Na vontade de dar na cara de quem me pede o link. Qual o seu problema? Negão, compartilha o link. Você teria digitado Larry King Morgan Freeman 60 Minutes. É o mesmo número de caracteres. Tá ligado? Em determinado ponto da entrevista, Larry King olha para a face do Negão e fala assim, Negão, a fita é a seguinte. Estou ligado que você não curte o dia da consciência black. O que você me diz? Aí o Morgan Freeman responde, em primeiro lugar, Larry, cobra tem nariz. Tá ligado? Aí ele fala assim, eu acho ridículo esse dia. Aí o Larry King fica, oh my God! Como que você acha ridículos esse dia? Aí o Morgan Freeman fala assim, mano, essa fita é ridícula pelo seguinte, tá ligado? Você não pode minimizar toda a história de um povo, tá ligado? A apenas um dia. Tá ligado, irmão? Tá ligado? É mancada isso. Aí o Larry King, que fica, oh meu Deus, mas as pessoas dizem que tem que existir esse dia. Porque é o dia das pessoas terem consciência de não fazer nada com os necrinhos. Entendeu? Aí o Morgan Freeman fala, então, demorou então, irmão. Então por que que tu não tem o dia da consciência branca? Tá ligado? Justamente pra mostrar ao Larry o quanto é ridículo isso. Fechou? Aí o Larry King fala assim, não, não. Eu não sou branco, eu sou judeu. Aí eu olho e falo, cara, mas você é branco. Eu tô te vendo branco, branco. Você é branco. Você é quase rosa, tá ligado? Você é um judeu rosa, rosinha. Como todo bom judeu. Você é bem rosinha, tá ligado? Aí o Morgan Freeman olha e com aquela cara de, meu, não aguento mais eu ir nos... Eu tenho 80 anos na cabeça, meus cabelos tá branco e todo lugar onde eu vou tem um branquelo pra falar pra mim sobre o bendito... Não, cagamos pro meu... Pro... como é que fala? Pra minha história como ator. Cagamos pra minha história como qualquer outra coisa. Vamos nos concentrar no fato de que tem um negro conversando com um cara branco e o cara branco só sabe perguntar isso. Tá ligado? E aí o Morgan fala assim, ó... É o seguinte, não acho certo porque não tem o dia disso, não tem o dia daquilo e tal. Aí o Larry King fala assim, então, nego velho, então como é que a gente faz para acabar com o racismo? E é o trecho de todo mundo clipa ali, ó. Todo mundo clipa nesse pedaço, tá ligado? Como é que a gente faz para acabar com o racismo, nego velho? Já que você é malandro. Você não é o nego malandro? Você não é o nego malandro? Explica pra nós, caralho. Explica aqui pro judeuzão, aqui no bagulho, pro narigudinho. Tá ligado? Qual que é da fita? Aí o Morgan Freeman olha pra cara dele e diz assim, então, nego, a fita é a seguinte, vamos parar de falar disso. Aí o Larry faz aquela cara de... Quê? Quê? Ele faz bem assim o Larry. Quê? Aí o Morgan Freeman diz, não, vou te explicar, judeuzão. Tá ligado? A fita é a seguinte, você para de me ver como negro, eu paro de te ver como branco. Tá ligado? Certo. O que o Morgan Freeman quis dizer é que esse daí é a porra do mundo ideal. Tá ligado? Que não será alcançado se você não educar as pessoas. Como eu enxergo essa coisa? Porque aí é que tá a fita. Todo mundo compartilha do tipo assim, Cleide, sabe como a gente faz para acabar com o racismo? Cleide. Vamos parar de falar disso. É a mesma coisa que a gente tem uma briga dentro de casa. Tipo assim, Cleide está muito puta comigo. Cleide está brava. Nossa, pá, 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 quebra a panela e grita e pá. E não sei o que, não vai rolar um tchereco tchereco tal. E eu digo assim, Cleide, sabe como a gente faz para resolver esse problema? Vamos parar de falar disso. E aí o que Cleide faria? Imagina, neguinho, eu chegar e você falar assim, fiz uma merda muito grande. Aí eu chego e digo assim, Cleide? Vamos parar de falar disso, Cleide. Por que você faz isso, Cleide? Eu meto o Morgan. Funciona? Você já faz. Funciona? Não! Tá ligado? O que o Morgan quis dizer é que esse seria o mundo ideal. Por isso no meu vídeo eu ainda dei o exemplo da série Arkane. A série Arkane é o seguinte, o bagulho não tem mais negócio de branco e negro. Não tem. O que tem é o seguinte, pobre e rico. Tá ligado? E é muito louco na série que assim, você tem uns negão, você tem uns negão no cargo Picasso, tá ligado? E você tem uns branquelo no cargo Picasso, oriental, gordo, magro, tudo, escroto, gay, lésbica, tudo, tudo. E tanto rico quanto pobre. Ninguém olha pro outro e vê que o outro é um negro, a casa negra, a casa pequena, a casa gorda, a casa magra, a casa gay, a casa tal. Não! Só vê rico e pobre. Sabe por que isso? Porque o preconceito jamais vai acabar. Mas o racismo pode acabar. Como? Educando. Sabe o que vai acontecer com os racistas? Eles não vão deixar de ser racistas. É esse papo de, ai, eu sou um racista em desconstrução. Você é um merda. É isso que você é. Você é um merda. Você é um merda. Você é muito pior do que os outros racistas. Você é muito pior. Sabe quando você vai deixar de ser racista? Quando você morrer. É assim que eu vejo. O cara deixa de ser racista quando ele morre. Você vai entender agora o que eu tô dizendo. Uma coisa é um racista. Esse cara tem dentro dele toda a maldade. Ele é um nazista. Os nazistas eram literalmente isso. São seres que nasceram e tinham uma maldade tão grande dentro de si que não existe ex-nazista. O que aconteceu com os nazistas? Morreram. Porque se eles fossem menos, só um agente de ideologia mais fraca, eles estavam aí até hoje. Até hoje você teria partido nazista e teria um monte de coisa. Tá ligado? Eles morreram. Os nazistas morreram. Literalmente. Quem não morreu na guerra morreu de idade. Morreu de idade. O preconceituoso, ele é diferente. Quando você... Na maioria das vezes em que você fala assim, ah, o fulano está sendo racista. Não, irmão. Ele está sendo preconceituoso. Porque o racista de verdade, o racista de verdade, ele é ardiloso. Ele entendeu que os tempos mudaram. Ele é o cara... Ele é o cara que adota um filho negro. Ele é o cara branquelo que adota um filho negro. Só pra ele meter o loucaço do eu, eu posso dizer isso e dizer aquilo. Você acha que ele não fica pro filho dele assim? Aí, neguinho. Ô, você tá ligado que porque você é negro, você não vai ser nada. Esse é o jeito dele de atacar. É o novo chicote desse maluco. É o novo chicote. O novo chicote dele é dizer... É estar lá naqueles jantares cheio de gente rosa. Tá ligado? Cheio de gente rosa e metendo um loucaço do tipo... Ai, o que a gente vai fazer com esses pobres agora? Hein? Eu não quero que eles saiam de casa para nos contaminar. Eles são aqueles caras que casam suas filhas. Eles casam suas filhas num casamento super luxuoso. E só quem usa máscara são os garçons, as cozinheiras e os manobristas. O resto tá sem máscara. Quem são esse povo? Então vai acabar quando eles morrerem. É simples assim. Você não pode... Quem muda? Quem muda? Quem fala assim, irmão... Já tive uns pensamentos assim, pá... É o preconceituoso. O problema é que a palavra racismo começou a perder o seu peso. Porque, obviamente, estavam usando ela do jeito errado. Tá ligado? É igual o nazismo. O nazismo daqui a pouco perde o peso e os caras voltam. Os caras voltam. Tá ligado? Que ainda tem um ou dois vivos ainda. Os caras voltam porque vai perder o peso. Tá ligado? O racismo tinha que ter o mesmo peso que o nazismo. Você tinha que olhar para o outro com preconceito. Pô, o cara não sei o que, para, não quis que o negão entrasse, para. Não, isso é preconceituoso, irmão. Tá ligado? Racista é diferente. Racista já era. Racista vai deixar de ser racista quando morrer. Quando ele morrer, ele deixa de ser racista. As próximas gerações vão sendo educadas. Vou dar um ótimo exemplo do que eu estou falando aqui. Vou dar um ótimo exemplo do que eu estou falando aqui. Há 20 anos atrás, 20 anos, não mais, eu tenho 42, vamos pôr aí que eu tinha uns 13, 14. 13, 14. Tá ligado? O pessoal fala assim, esse negócio de viadagem aí é coisa nova, né? Não, tem tempo de Jesus isso daí, tá ligado? Tem tempo de Jesus. Mas eu vou contar aqui, Alessandro, 25 anos atrás. 25 anos atrás, você via duas mulheres de mão dada na rua? Você via duas mulheres assumir ali, mano, nós somos um casal, nós não somos duas amigas que moram juntos. Todo mundo da rua sabia, é ou não é? Todo mundo da rua sabia. Todo mundo da rua olhava aquela menina lá que estava daquele, daquele, olhava assim. Quem é aquela mulher que mora com a tua mãe? Ah, aquela ali é minha tia. Tia? Mas é tia, tia, tia? Ela é irmã da sua mãe? Não, ela não é irmã da minha mãe. Então como é que ela é sua tia? Ela é minha tia, caralho. Tu também não chama todo mundo de tio e tia? Ah, tá. Tá bom. Hoje em dia, não. Isso já rolava lá. Esse negócio de, ai, ai, meu Deus, o casal de lésbica está querendo uma... Vai tomar no seu cu, irmão. Todo mundo sabia, todo mundo da rua sabia. Dois malucos morando juntos. A gente olhava os malucos e falava assim, ai, aqueles malucos ali é meio esquisito, hein? Pelo menos um deles ali é meio, não sei não, viu? Ele bate uma laje, mas também ele bate uma careca também, hein? Você olhava assim. E hoje em dia, você olha os dois malucos e fala, cara, tem os dois malucos morando juntos ali, os caras casais, pá. Mas isso, todo mundo também já sabia. É a mesma coisa. A educação vai passando. A educação vai passando. O preconceito vai baixando. E os caras que é ruim, ruim, ruim. O homofóbico ruim mesmo, quer ver o outro morto. Tá ligado? Ele vai morrendo. Ele vai morrendo. Aí a próxima geração já é diferente. A próxima geração já é diferente. É simples assim. Agora, vai diminuindo as palavras, aí fica o idiota compartilhando a porra do vídeo do Morgan Freeman. Todo ano, aí, ó, quer acabar com o racismo? É mó boi, ó. Ó, esse vídeo deixa a esquerda brava. Aí vem o pessoal de esquerda, aí vem o pessoal de esquerda e fala assim, é, é, porque o Morgan Freeman não sabe de nada. Eu tenho vontade de dar uma tapa no maluco desse. O negão tem 84 anos. Só corrija aí pra mim a idade dele, só pra não falar merda. Quantos anos tem o Morgan Freeman? Vamos chutar 80. O negão tem 80 anos e o cara quer dizer que ele sabe mais do que o negão? Sério mesmo, irmão? O cara é negão americano. Esse cara viu o que há de pior. 84. 84 anos. Esse cara passou por Martin Luther King. Esse cara passou por Rosa Parks. Esse cara passou por Malcom X. E você vem, esse cara passou pela Black Exploitation. E você vem dizer pra mim que você, tá ligado? Um branquelo inútil que estuda na USP e tem as suas contas pagas pelos seus pais. Você entende mais? Você entende mais de preconceito que o Morgan Freeman? Sério? Sério mesmo? Aí fica os dois lados, um bostejando mais do que o outro, tá ligado? Aí agora acabou, Cleide. Já é dia 22. Chega de falar de racismo. Chega. Porque o Morgan Freeman falou pra parar. Graças a Deus tem 50 mil jovens que me assistem. 50 mil e subindo. Tá ligado? Graças a Deus. É nóis. Tinha parça nessa pílula? Sim. Ah, então foi mal. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão Canuto, o canal que fala de vida espiritual baseado nas escrituras. O que que isso quer dizer, Negão? Quer dizer que ele pega o seu dia a dia e mostra pra você aonde que o seu dia a dia está na Bíblia. Olha, eu queria que você desse uma chegadinha aqui no canal do Fábio. Por favor, faça um comentário. Seu comentário é muito importante. Tire suas dúvidas. Tá com dúvida? Assistiu o vídeo? Ficou com dúvida? Deixa um comentário. Deixa uma pergunta. Ele te responde, talvez, até em vídeo. Então, por favor, dá essa chegadinha aqui. Olha só esse último vídeo aqui, ó. Dane-se a motivação do que será que ele está falando aqui, ó. Canal do Fábio, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do Fabão, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. É nóis! É nóis!